Música Nosso assunto hoje no programa Viver é Melhor é fibromialgia. E agora para recomeçar a conversa, nós vamos entender um pouco quais são as causas dessa doença ou desta síndrome para entender de onde é que vem o problema. Vamos acompanhar também no programa hoje a colaboração de uma outra especialista da área da saúde. Acompanhe a primeira participação. A determinação da causa da fibromialgia não está totalmente esclarecida. Sabe-se que é uma patologia relacionada ao funcionamento do sistema nervoso central. Os pacientes costumam dizer que não há nenhum local do corpo sem dor. O que será que acontece no cérebro para enviar tantos sinais de dor? Geralmente as pessoas que têm fibromialgia, elas têm um estímulo, todo o estímulo que a gente faz aqui, ele vai para o cérebro e tem a percepção. Essa percepção em fibromialgia está alterada, ela sente tudo muito aumentado, tudo amplificado. Pessoas que você encosta e não sente dor, a fibra vai interpretar aquilo como dor. Então isso é uma amplificação da dor que ela vai ter. E a outra seria o centro da inibição da dor, que normalmente nós temos os neurotransmissores que já fazem essa inibição. Quem tem esse controle normal não acontece nada. Agora na fibra existe essa falha. Então é necessário da medicação que faz essa recaptação dessa substância para poder fazer a inibição dessa dor. Nós agradecemos a doutora Helena Casiama, fisiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que vai também trazer colaborações ao longo do nosso programa. Doutor, então a gente pode dizer que o problema tem origem no cérebro? Interessante, exatamente. Então na verdade os pacientes com fibromialgia, a dor é somática, é no corpo, mas o problema é no cérebro. O problema é de interpretação. O problema é no mecanismo de interpretação da dor, que acontece no nosso sistema nervoso central. Então como a nossa colega bem colocou, é exatamente isso. A gente tem alguns neurotransmissores que deveriam estar em alta no nosso cérebro normalmente. São neurotransmissores que nos causam sensação de prazer, sensação de bem-estar e que diminuem a interpretação de dor. Por exemplo, a serotonina, que é o mais conhecido, que a gente mais coloca. A serotonina, em todos nós, porque quando a gente faz atividade física, exercício, a gente se sente tão bem a longo prazo. E a gente fica até, entre aspas, um pouco viciado em exercício. Por quê? Porque a gente libera esse hormônio, essa substância, que na verdade é um neurotransmissor, que comunica uma célula nervosa com a outra, chamado serotonina, e é uma substância que causa sensação de bem-estar, sensação de prazer e diminuição do estímulo de dor. E a gente sabe por que é que essa alteração na forma de entender a dor acontece, ou há outros motivos que também estão associados ao surgimento da fibromialgia? É uma doença extremamente complexa. Com certeza, esse é um dos principais mecanismos, mas existem várias outras vias dentro do sistema nervoso central que vêm sendo estudadas, inclusive algumas vias promissoras do ponto de vista de terapia, como a gente vai falar adiante. Mas, e a doença é extremamente individual. Tanto o mecanismo de produção da doença é muito individualizado, cada paciente acaba tendo um mecanismo diferente, por isso o tratamento também é muito individualizado. O tratamento da fibromialgia não segue um padrão, não segue uma norma, não há uma droga de escolha, porque o mecanismo de dor é muito individual. Cada pessoa vai ter um mecanismo diferente e você tem que tentar identificar qual é o principal mecanismo de dor daquele paciente para poder, inclusive, tratá-lo. A origem não é muito bem explicada, mas se percebe que a fibromialgia surge após algum evento, ou ela surge, assim, de uma hora para outra? Boa parte dos pacientes tem, sim, algum evento desencadente, seja um estresse cirúrgico, teve um procedimento cirúrgico e a partir daí desenvolveu, seja um estresse psicológico, que é muito frequente também, às vezes problemas de abuso sexual ou outros abusos, né? E uma coisa importante que a gente vê também traumas, pacientes que sofreram trauma grande, traumas automobilísticos, então, depois desse processo, às vezes, alguns acabam desenvolvendo fibromialgia. Então, a maior parte vai ter, sim, um fator desencadeante. Às vezes, o paciente nem tem a concepção de que houve esse fator, mas se você contar aí com apoio... Fazia algum tempo. Isso, e com o apoio dos nossos colegas psicólogos, psicoterapeutas, eles acabam, junto com o paciente, tentando identificar algum fator desencadeante. Isso, às vezes, é muito importante reconhecer no tratamento. O fator desencadeante, muitas vezes, é a chave do sucesso da própria terapia. Então, a gente pode afirmar que um problema emocional pode ser um dos causadores da fibromialgia. Isso não é preconceito, não é dizer que... De maneira nenhuma. O que a gente não está colocando aqui é que é uma doença psicológica. De maneira nenhuma. Nós temos evidências bastante importantes hoje, inclusive com estudos de ressonância magnética do cérebro, que pessoas normais e pessoas com fibromialgia têm mecanismos de interpretação de dores diferentes. Isso provado. Então, existem evidências científicas muito bem pautadas de que fibromialgia é, sim, uma doença. Fibromialgia não é a mesma coisa que depressão, apesar de estarem muito associadas, mas são doenças completamente diferentes que vêm associadas, às vezes, com os mesmos mecanismos de produção. Aqueles mesmos mecanismos no sistema nervoso central acabam sendo compartilhados, mas são doenças distintas. Então, não é uma doença psicológica. E nem todo mundo que tem fibromialgia vai ter depressão ou tem depressão, nem vice-versa. Não, é uma doença física. Isso é bem conhecido hoje. A genética também conta? Se eu tenho um caso na família de alguém com fibromialgia, a minha chance de ter é maior? Existe um componente genético, mas o que a gente mais vê na fibromialgia é o fator ambiental. Então, a gente sabe que o que a gente colocou do estresse psicológico, estresse cirúrgico, traumas e vários outros tipos de estresse que o paciente pode ser submetido ao longo da vida, com certeza, talvez alguma base genética, mas a gente vê que não é o principal. O fator ambiental é o que mais acaba deflagrando a doença. Ela pode estar associada a outras doenças? Problemas do próprio organismo que acabam levando à fibromialgia ou não há relação ainda comprovada? Sim. A gente sabe, por exemplo, na nossa área de atuação como reumatologistas, que pacientes que têm dores crônicas por outras causas. Então, o paciente às vezes tem uma artrite reumatóide, o paciente tem um lúpus, o paciente tem uma dermatomiosite, que são doenças inflamatórias. A fibromialgia não é uma doença inflamatória. A fibromialgia é, como a gente bem colocou, o mecanismo de produção da doença é para distúrbios de comunicação das células no sistema nervoso central. Essas doenças inflamatórias, reumatológicas, lúpus, atrite reumatóide, como causam dor crônica no paciente e qualquer dor crônica outra, acabam amplificando no cérebro esse mecanismo de interpretação de dor. Então, acaba virando um ciclo vicioso. Eu tenho atrite reumatóide, eu sinto dor e acabo, às vezes, generalizando essa dor, que é o que a gente chama de fibromialgia. Então, é muito frequente em pacientes que têm um segmento maior, com doenças inflamatórias ou não, que causam dores crônicas, os pacientes também acabarem desenvolvendo sintomas de fibromialgia. E a gente está falando muito da dor, mas será que esse é o único sintoma ou que característica tem essa dor? Vamos falar um pouco agora dos sintomas da doença. Fibromialgia, sintomas, fadiga, cansaço, sono não reparador, problemas de memória e concentração, ansiedade, formigamentos e dormências, depressão, dores de cabeça, sensibilidade ao toque e à compressão de pontos no corpo, tontura e alterações intestinais. Doutora, a gente viu que ali estão citados outros sintomas que não só a dor, mas relacionados também a ela. Então, vamos começar por ela. Que dor é essa? Qual é a característica da dor de quem tem fibromialgia? A principal característica da fibromialgia é ser uma dor difusa. O que é dor difusa para a gente? É uma dor que se localiza nos quatro quadrantes do corpo. Então, se a gente divide o corpo em quatro partes, a dor tem que estar presente nessas quatro partes. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E uma dor axial, então a dor no nosso eixo, na nossa coluna também é muito importante para fazer o diagnóstico de fibromialgia. Então, essa dor nos quatro quadrantes, que a gente chama simplesmente de dor difusa, é que é a característica da dor do paciente com fibromialgia. Ela aparece a qualquer hora do dia, em qualquer condição, de uma hora para outra e some ou ela fica o tempo todo? Em geral, é uma dor que tende a ser contínua. O paciente, ele sente em maior ou menor intensidade ao longo do dia, mas é uma dor que acaba o paciente sentindo continuamente. E é isso realmente que mais é angustiante, o paciente que mais incomoda. Você imagina você ficar 24 horas com dor. Então, é isso realmente que mais angustia o paciente. E aí a gente começa a tentar se colocar no lugar desse paciente, ficar um pouquinho com dor. Já irrita, já faz a gente perder o humor, já atrapalha o sono. Conviver com isso 24 horas por muito tempo deve prejudicar muito essas outras áreas. Por isso a gente vê ali dificuldade para dormir, dificuldade de concentração. Tem a ver com essa própria tolerância à dor. Isso. Então, antigamente, quando a gente colocou os primeiros critérios de fibromialgia, eram necessários basicamente dor. Então, o que era muito valorizado para o diagnóstico da fibromialgia é a dor. Hoje, mais recentemente, com a padronização de alguns novos critérios de diagnóstico da doença, a gente vê que a dor é muito importante, mas a gente tem que valorizar outros sinais e sintomas. Depressão, alteração do sono, principalmente o que a gente chama de sono não reparador, ou seja, o paciente, ele acorda pela manhã e parece que ele não dormiu, parece que não houve um descanso adequado. É a mesma coisa que não ter deitado. Problemas de memória. É muito frequente os pacientes com fibromialgia relatarem problemas de memória. Às vezes, esquecem o ponto do ônibus, passam do ponto do ônibus, esquecem a chave de casa, não sabem onde deixou. Então, dores que não são, que o paciente às vezes nem imagina que pode estar relacionada com, às vezes, dor abdominal. Então, não é só uma dor muscular. O termo coloca fibromialgia, parece que é só dor nos músculos, mas não. A gente tem cefaleia associada, a gente tem dor abdominal. Então, é isso que acaba retardando, às vezes, o diagnóstico. Confunde. Se você quiser procurar, vários especialistas são procurados. Você está com uma doutorásica, vai no cardiologista. Você está com uma lombalgia, vai no ortopedista. Você está com uma cefaleia, vai no neurologista. Você está com dor abdominal, vai no gastro. Então, até as coisas conseguirem ficar mais claras, demora bastante para os pacientes chegarem até o nosso consultório. E os sintomas dependem de quê? Do tipo da fibromialgia, de quanto tempo tem a doença, da gravidade. O que faz diferença para dizer a intensidade dos sintomas? Quantos vão aparecer? Na verdade, como a gente colocou, é muito individual. Cada paciente vai responder de um jeito. Tem paciente que só tem dor. Apenas dor. Não tem esses outros sintomas que nós comentamos. Tem pacientes que têm dor e tem um componente psicológico importante de depressão associada. Então, a gente vai ter que, a gente descentraliza o tratamento da dor. Então, a gente tem que cuidar dessa outra questão também. Então, cada paciente experimenta a doença de uma maneira completamente distinta. Não dá para classificar, então, em graus diferentes, em evolução da doença. Não é uma doença que dê para classificar como gravidade. E é importante deixar aqui claro que, até para os nossos telespectadores, que a fibromialgia, ela não é uma doença grave. Quando eu coloco não é uma doença grave, é para você ficar um pouco mais tranquilizado de que você não vai ir a óbito, você não vai morrer pela fibromialgia. Porque os pacientes chegam em pânico, porque é uma dor tão importante que eles pensam que é uma doença grave, que está com câncer, que está com câncer nos ossos. A gente recebe muito. Não, eu estou com câncer nos ossos, porque eu sinto dor em tudo. Então, é importante frisar e deixar muito claro que não é uma doença grave. Você não vai morrer disso. Não tem cura, mas tem tratamento. Porque é uma doença incapacitante, se você não tratar. Porque é uma doença que vai atrapalhar toda a sua qualidade de vida. Mas é uma doença que tem tratamento. Assim como diabetes, pressão alta, você tem que conviver com a doença. E dá para viver muito bem hoje em dia. A mesma coisa com a fibromialgia. Você tem como conviver com a doença e viver, sim, muito bem com a doença. E é essa postura que a gente tem que ter diante de uma doença como essa. Como a fibromialgia, as outras que o doutor também citou. São doenças que não têm cura ainda? Não. Mas elas têm tratamento e um bom tratamento pode garantir qualidade de vida. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um passo fundamental para um bom tratamento, que é o diagnóstico. No momento certo, da forma adequada, o doutor vai explicar para a gente sobre como é que um especialista consegue reconhecer esses sintomas e classificar, então, o paciente dentro da fibromialgia. O doutor Tiago vai ficar com a gente no programa hoje inteiro. Você pode mandar também as suas perguntas para ele. Ligue para nós, 0300 10 07 940. Antes de ir para o intervalo, trago para você, amigo telespectador, uma mensagem do livro Reflexões da Alma. Hoje, o nosso programa tem esse objetivo, de trazer para você que nos acompanha informações sobre essa doença que atinge uma parcela da população de 2 a 3%, mas que nos ensina muito sobre como conviver com a dor, sobre como conviver com o desafio que muda a nossa vida, mas que não pode nos incapacitar, que não pode ser a justificativa para que a gente deixe de correr atrás dos nossos sonhos. E aqui no livro Reflexões da Alma, nós encontramos mais uma reflexão, mais uma mensagem que nos lembra sobre a importância do amparo divino na nossa vida e de como ele nunca nos falta. Na página 226, nós destacamos aqui de um texto este parágrafo que nós dedicamos a você que nos acompanha. Escreve o irmão Paiva Neto. André Luiz, espírito, convida a criatura humana em desespero a esperar mais um pouco. Pois o amparo divino não falha, mesmo que pareça tardar. Homens e mulheres, pessoas idosas e até jovens e crianças conseguiram superar os maiores dramas pessoais, porque, com fé em Deus, foram capazes de aguardar mais um pouco, de forma que não ingressaram em caminhos sem retorno. mais um pouco é o nome de uma página de autoria do irmão André Luiz, espírito, que inclusive já foi lida aqui no programa Viver é Melhor algumas vezes e que realmente nos traz esta reflexão de suportar, trabalhar, reagir, sempre fortalecer o nosso coração mais um pouco. Vamos pensar dessa forma diante dos desafios de saúde também. Nossa conversa continua já já, até daqui a pouquinho no Viver é Melhor. Tchau. 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 Tchau.